Galera, 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 eu preciso rápido na casa do meu amigo Kira pra poder pedir ajuda pra ele pra investigar isso que aconteceu no PKXD Sério, vocês não acreditam porque aconteceu uma coisa muito sinistra aqui Então eu vou lá pra poder acordar meu amigo Kira, que ele deve estar dormindo nessas horas, eu tenho quase certeza Então é o seguinte, antes da gente chegar na casa do Kira, eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho Tá, então faz tudo isso bem rapidão, porque não dá a mão e não cai o dedão e eu tô correndo pra lá já Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente tá chegando Vamos ver onde será que o Kira está, ele está aqui no quarto dele, vamos acordar o Kira agora Tá dormindo nessas horas, acorda Kira, Kira acorda, agora, levanta, 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 levanta Quem tá aí, 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 velho Se arruma, se arruma, se arruma, se arruma Aqui, 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 tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Se arruma, se arruma, se arruma, se arruma, se arruma Sabe por quê? Porque já pode colocar na roupa que é hora da transformação Prontinho pessoal, nos transformamos, porque como vai ter investigação Nós estamos vestidos de super is É porque, qual a investigação de hoje que você me acordou tão, deve ser uma investigação urgente O Kira, que roupa é essa que você tá usando? É minha roupa de espia Que isso? Pera, pera, pera Meu Deus, que negócio é esse? Para, fica parado aí, rapidinho Rapidinho, rapidinho, fica aí paradinho Fica aí paradinho, fica paradinho Não, 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 não Eu vou tirar foto de você Ai, não, não, não Vou lá e pegar a super câmera secreta rápido Prontinho Não, eu apertei, não Tirei a foto do Kira Eu apertei sem querer essa roupa Eu acho que você tá com tanto sono que nem prestou atenção na roupa que colocou É, mas é que você me acordou num susto, mano Não, para, sai com Ah, Kira Você sabe que quando tem investigação, a gente tem que estar sempre pronto E dessa vez tem uma mega investigação muito legal para a gente fazer Porque é realmente o mistério dos tops, querinha Ah, bom, eu espero que você me acordar nesse horário, desse jeito E fazer eu passar essa gafe, tenha, ahn, que isso vale a pena, viu? Vai valer a pena Não se preocupe, porque eu vou mostrar o tanto que é legal Olha só Você viu o que o PKXD postou nos últimos dias no Instagram? Ah, não Idade não Ah, é uma coisa muito legal que eu já vou ler para você Mas, ó, lembrando que eu postei isso no meu canal novo e nas minhas redes sociais Então, galera, me sigam na minha rede social para não perder nada que eu tô postando O PKXD postou essa print que eu vou colocar na tela para vocês agora Ó, querinha, tava perguntando bem assim, que era uma enquete do Instagram Inclusive eu votei na enquete, tava assim, ó Vocês notaram que tivemos mais um, é... como é que é? Mais um sumiço no universo do PKXD depois do Gravidade Zero E aí, metade, na verdade, 60% das pessoas disseram que sim E 40% disseram, como assim, que não tava entendendo nada Eu era uma dessas pessoas que não tava entendendo nada, sabia? É, e eu também não tô entendendo nada Dizer que alguém foi desaparecido pode ter sido sequestrado Exatamente isso Vem cá que eu vou te mostrar Aqui no PKXD a gente tem vários admins E a gente tem o Bug, que é aquele admin que sempre causa a maior bagunça doida E ele tava sumido nos dias que criaram a historinha aí, que parece... Parece, pelo que eu fiquei sabendo, que ele tava em outro universo fazendo maluquice por lá Só que... Meu Deus Ele sumiu pra fazer isso, porque se você vai pra outro universo, né, você meio que fica sumido Eu nunca fui pra nenhum outro universo, a não ser o planeta Terra, né? Sim, sim, exatamente Eu nunca fui pra outro universo, mas eu acho que quando eu for, eu vou ficar bem sumido, né? Ninguém vai me ver aqui na Terra Por isso... Mas eu PKXD não era, PKXD é outro universo É verdade, se parar pra pensar, eu tô em outro universo agora Enfim, galera É muito legal Só que, Kirinha, começaram a falar que outra pessoa tinha sumido E eu já descobri quem era a outra pessoa Caraca Então pra que a gente tá fazendo investigação? É... É verdade Pra que a gente tá fazendo investigação? Eu não sei ainda Mas eu vou te mostrar quem é agora Você me acordou à toa? Não, não, não Porque você não quer saber quem é a pessoa que tá sumida É, na verdade, eu quero Então, então valeu a pena você te acordar Porque senão você não ia saber E ela ia aparecer Você nem ia ficar sabendo que ela sumiu Verdade, verdade Já dei uma dica Quem é a pessoa? Eu falei ela, Kirinha Ou seja, é uma menina Quem pode ter sumido... A Pri sumiu, não é? Não, a Pri não sumiu, não Ela tava... Ela tava... Dia desse eu tava jogando com ela Então, pera Será que foi... Ahn... A mãe da de mim? É verdade, Noela Ela nunca apareceu por aqui no PKCC Mas o Admin... O Admin, a mãe dele joga? Ué, claro que deve jogar Qual é a mãe que não ia jogar o jogo do seu próprio filho, né? É verdade Meu Deus, a mãe do Admin deve estar por aí Deve ser muito poderosa também Mas também não foi ela Não? Não Então quem pode ter sumido, Noela Que você tava sabendo que sumiu? A minha amiga Update Girl Meu Deus É verdade O Admin, a Update Girl Ela não aparece faz um bom tempo mesmo Pois é Nas notícias do PKXD Depois que eu vi isso Eu reparei Que eu já tem tempo Que eu não falo com ela Ela também nem aparece mais Nas notícias do PKXD E se você olhar a rede social dela Olha só lá Que engraçado, Kirinha Vamos dar uma olhada na rede social Da Update Girl Zero, zero, zero Quando você abre A última foto que ela postou Foi há 20 dias atrás Ou seja Tem no mínimo Quase um mês Que ela não entra no PKXD Tá vendo? Mano E é quase o tempo Que a atualização Gravidade Zero Estava aqui no PKXD Sim, sim, sim Porque no mês passado A gente teve essa atualização Muito, muito legal Que já foi embora E essa foi a última atualização Que ela jogou Caraca Por isso que o PKXD Postou as coisas Que tava sumido Entendeu? Meu Deus Isso é loucura É, pois é, pois é É uma baita loucura Você gostou? Eu acho que Mistério resolvido Parece que a Update Girl Foi a pessoa desaparecida Resta a gente encontrar ela, né? É, verdade Agora a gente só precisa Encontrá-la Então, pessoal Eu vou buscar notícias Aqui pelo Instagram Do PKXD E chegar meus e-mails Tá bom Vamos, comece a procurar Porque eu tenho um aviso Muito importante pra dar pra galera Comece a procurar Qualquer notícia Sobre a Update Girl aí E filtra tudo Galera É o seguinte Pra ajudar a gente Nessas investigações Não esquece de clicar Embaixo No botãozinho Seja membro Porque todo mundo Que entrar no clubinho Do Noylan Clica no botãozinho Seja membro Pode fazer parte Da nossa Escolinha de espiões E vir jogar PKXD Com a gente Fazendo essas investigações Malucas Que é muito Muito legal E agora que a gente Tem que achar A Update Girl Ainda tem mais mistério Pra resolver Não é mesmo, Kirinha? É... Ô, Naila Oi Você disse pra mim Que eu tô no Instagram Do PKXD, né? Sim Você não deu uma olhadinha Nos últimos posts Dele, não? Ah Eu olhei o último Deixa eu dar uma olhada Tem alguma coisa De diferente lá? E aí o que tá escrito Da inteligência artificial O Descanso da Ia Hã? O que que é isso? Tá Parece que é aquela Revista em quadrinhos Do PKXD de novo Eu adoro ler Essa revista em quadrinhos Kirinha, ó Vem ler comigo Olha só que legal Sim O Descanso da Ia O Evito Gravidade Zero Mexeu muito com as energias Do nosso universo E afetou diretamente A inteligência artificial Que ficou muito cansada Com toda a estabilidade Olha que fofinho O rostinho dela Ai, cuti, cuti Sim, muito legal Que fofo Tá Com isso Ah, ela arruma na mala Que fofinha Ela precisava de férias Urgentemente Ela procurou o Admin E conversou com ele Pra tirar as suas merecidas férias E descansar bastante Ah, ela tá indo pras férias Sem pensar duas vezes A Ia fez as malas E partiu em busca de aventura Ai, que legal Ela escolhendo Os... Pera Kirinha Vamos dar um zoom nessa foto Pra qual destino Será que ela tá indo? Eu acho que ela foi Pro mundo real Não, tem três cidades ali Tem o tal de Taipei Tem um aqui Começa com Mani E a outra é B Você conhece alguma cidade Que tem esses nomes? Será que isso é algum enigma? Isso é coisa para quem descobrir? O Noylan A escolinha dos espiões Que você também faz parte Então você vai ter que me ajudar Ah, meu Deus Vai ser legal Tá bom, tá bom Vamos terminar de ver isso daqui Ó E aí ela foi viajar E durante as suas merecidas férias Aí ela conheceu diversos lugares Olha só que legal E dá pra gente ver ali Kirinha Que ela tá em lugares que são famosos Ela tá na Times Square Que é lá em Nova York Olha que top Verdade Muito top mesmo E aquele outro lugar da esquerda É o que? Parece Istambul Que lugar é esse? Que tem esses balões Sei lá Eu não sei se é Taj Mahal Não, Taj Mahal não é Sei lá Às vezes isso aí pode ser no México também Sei lá Legal Se alguém souber Comenta pra ajudar a gente Mas aí Kirinha Parece que ela já voltou Que ela tá ali atrás A gente tá falando dela Ela tá bem aqui atrás Meu Deus Por que a gente não pergunta pra ela logo? Ô Naila Oi Será que não foi? Será que não foi ela que sumiu? É, mas ela tá aqui Mas ela já voltou E ela tinha sumido Ah, então não era a Update Girl Que sumiu naquele spoiler? Mano, agora a gente Duas suspeitas A galera tem que ajudar a gente É, pessoal A galera Vocês tem que ajudar muito a gente Mas o quadrinho termina Falando que quando ela voltou Pro universo PK-XD Ela achou que todos os cidadãos Merecem um descanso Por isso Decidiu conversar com a Admin E trazer as férias Para todos Do universo do PK-XD Com isso A temporada de férias Que é o evento Que a gente tá jogando Foi criado Pra todos os cidadãos E cidadãs Aproveitarem Um merecido descanso Acabou Muito legal essa história Eu não sabia que ela tinha ido tirar um passeio Mas talvez Pode ser sim ela Que sumiu No PK-XD Por isso que eles postaram aquilo Mas isso não apaga o fato De que a Update Girl Também tá bem sumidinha E nunca mais deu as caras Por aqui né É isso aí Então pessoal A gente vai continuar Nossa investigação Pra descobrir o que pode ter acontecido E todos os enigmas Que tem nessas fotos Da Aia Porque não acabou Mas pra descobrir isso É só Clicar no sininho Do canal E deixar ativo Porque a gente vai postar O vídeo pra vocês E vocês podem assistir Quando o vídeo sair Pra ficar sempre ligadinho No que acontece No universo do PK-XD Também Lá pelo meu canal novo No Island Games É só clicar nessa bolinha Bem aí Que você vai direto Pro meu canal novo E se inscreve lá Fechou E é nóis pessoal Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau Tchau galera